e agora agora no Bom Dia Ivinhema Plantão cento e noventa e três diretamente do Corpo de Bombeiros de Ivinhema as ocorrências das últimas vinte e quatro horas e sempre uma dica de interesse da comunidade Plantão cento e noventa e três aqui na cento e quatro. Bom dia os ouvintes por aqui o Tenente Gilberto do Corpo de Bombeiros e eu vou passar as ocorrências do plantão das últimas vinte e quatro horas. Ontem por volta de oito horas e nove minutos a guarnição deslocou até a rua Maria Oliveira Ferro no bairro Itapoã, onde realizamos o transporte de uma senhora ao hospital municipal. Ela foi sair de casa para trabalhar e a coluna travou, não conseguia mais andar. Fizemos a imobilização da mesma vítima e levamos ao hospital municipal. Depois por volta de treze horas e dez minutos fizemos uma vistoria numa abelha, onde dois rapazes foram limpar um terreno e a essa abelha atacou os dois. Feita a vistoria para posteriormente fazer o extermínio. É treze horas e trinta e oito minutos deslocamos até a rua Camilo Cássia, onde fizemos o transporte de uma senhora. Ela estava um pouco desorientada e os familiares queriam levar ela ao hospital e ela não ia. Chegamos lá, fizemos o convite e ela foi conosco até o hospital municipal para cuidar dos médicos. Depois por volta de quinze horas e quarenta minutos deslocamos até o ecoparque, onde fizemos o transporte de um senhor que não estava passando bem. Ele estava com emese, tomando medicamento forte e não parava nada no estômago. Foi transportado ao hospital municipal, onde recebeu cuidados médicos. Depois por volta de dezesseis horas e doze minutos deslocamos até a rua Sebastião Vaz de Melo, onde fizemos o transporte de uma senhora, que ela estava reclamando com cefaleia, formigamento nos braços e na nuca. Foi levado ao hospital municipal e recebeu cuidados médicos. Dezoito horas fomos até a praça Nelito Câmara, onde fizemos o tradicional PB na Feira da Lua. Depois por volta das dezoito horas e cinquenta e três minutos deslocamos até a rua Miguel Esquinello, aqui no bairro Vitória, onde atendemos uma senhora de oitenta e um anos que teve queda acidental da própria altura, com suspeita de fratura de fêmur. Ela foi imobilizada e transportada ao hospital municipal, onde recebeu cuidados médicos. Depois por volta de dezenove horas e vinte e cinco minutos, deslocamos até a Avenida Reinaldo Massi, onde foi feito o extermínio desse enxame de abelha, né, que mais cedo havia atacado esses dois trabalhadores. Foram, além disso, foram feitas algumas vistorias técnicas operacionais e gostaria também de compartilhar, né, com os ouvintes. Na manhã de ontem, nós recebemos aqui na nossa unidade a família do pequeno Davi, aquele menino que no dia vinte e oito se afogou e a os familiares gostaria de conhecer a equipe de salvamento, né, trabalhou no salvamento e agradecer. Eles estiveram aqui na unidade, foi muito emocionante, foi gratificante pra gente, né, verificar o pequeno Davi correndo, saudável, né. Então, um abraço aí pra família do Davi, né, o seu Ricardo Góes e a sua família, são de Angélica. Depois, nós recebemos também no mesmo dia, né, no dia de ontem, a presença da senhora Lindinalva de Oliveira, também uma senhora que há 89 dias sofreu um acidente gravíssimo na casa dela, também no município de Angélica, e ela fez questão de vir até a unidade aqui pra conhecer os militares que prestaram socorro, né, abraçar a cada um, agradecer a cada um, e coincidentemente, nas duas situações, foi a mesma equipe que atuou. Então, ontem foi um dia bastante atípico pra gente, na manhã de ontem, né, se emocionamos aí com a presença das duas famílias, né, ver essas pessoas que passaram por situações críticas, e ontem todas as duas estavam 100% muito bem, entendeu? Então, que a gente fica muito feliz com o resultado, né, então gostaria de compartilhar aí com os ouvintes essa, esse dia, né, essa manhã maravilhosa que a gente passou no dia de ontem, rever essas pessoas que a gente prestou socorro e que estão todas bem. Bom, estiveram de plantão comigo o sargento Novaes, o sargento Cabreira e o soldado Toledo. Iniciando aí o final de semana, né, vamos tomar os cuidados necessários, para que nada ocorra, né, tem previsão de bastante frio aí, quem tem pessoas idosas em casa, né, vamos cuidar, agasalhar e qualquer alteração diferente, procurar socorro, porque é muito comum agora nessa época de frio, é infartos, então vamos se atentar aos sinais de infarto aí, formigamento em braço, dor no tórax, né, esse formigamento aí nos braços, irradiando para as costas, é sinal de um possível infarto, né, então se alguém tiver diante de uma situação dessa, que procura, procure socorro aí o mais rápido possível. Que todos tenham aí um bom dia, né, um final de semana abençoado.